Alexandro já está autorizado Vai pra cobrança o Alexandro E é gol do Vasco Bateu no alto O Felipe ainda fez ali o movimento E o Vasco abre com o gol do Alexandro Bateu no alto mesmo, ali pra forçar o braço dele Não, ele deu uma pancada mesmo Partiu com a canhota Renato Abreu E é gol Do Flamengo Deu igual, um a um Bateu diferente do que ele tinha batido na outra decisão Ele mudou a forma de bater Partiu pra bola o camisa 31 Bernardo bateu E jogou pra fora Jogou pra fora o Bernardo E o Felipe com o seu terço que sempre o acompanha Olha a cobrança do Bernardo onde vai Que pode passar a frente na disputa do Engenhão Autorizado o Fierro Partiu pra bola, bateu pra fora também Incrível Explode a torcida vascaína Até no jeito do pênalti perdido Valendo o título da Taça Rio Do segundo turno do Campeonato Carioca Autorizado o Felipe Bastos Partiu Bateu E foi pra fora Pra fora de novo Impressionante Felipe Bastos bateu pra fora Logo ele né Luiz Como você falou antes da batida Fernando já está autorizado pra cobrança do pênalti Autorizado vai Fernando Fernando Pras fica estático no meio do gol Fernando pra bola Partiu Fernando Bateu E é gol Do Flamengo Bateu com extrema categoria Olhando o Fernando O tempo todo Até o último segundo Felipe está no meio do gol Autorizado o Elton pra cobrança Expectativa Atenção no Engenhão Elton partiu pra bola De esquerda Jogou pra fora Jogou pra fora Impressionante Você que estava curtindo a classificação do Corinthians Que tem imagens agora do Engenhão O Elton é o terceiro pênalti Batido pra fora do Vasco De forma consecutiva A chance do título estadual Expectativa da torcida rubro-negra em todo o Brasil Fernando Pras está no meio do gol Tiago Neves já está autorizado Partiu pra bola Pode ser a bola do título Tiago Neves Gol Do título Carioca de 2011 32 vezes campeão Carioca O clube de regatas Do Flamengo